Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Baster.com. Não deixe de clicar no curtir aqui embaixo e ativar as notificações para receber as nossas novidades. Baster, para quem já é servidor público e ganha o suficiente para pagar a conta em uma viagem por ano, empreende ou continue estudando para concurso para ganhar o dobro do que se ganha. Bom, eu costumo dizer, não tem melhor nem pior, todo investimento, todo trabalho é igual, ninguém é melhor do que ninguém, mas o servidor público normalmente está num risco muito grande. Esse risco é o quê? Não tem nada pior do que a suposta segurança. Por exemplo, se você sabe que o cinto de segurança do seu carro rasgou, mas você tem que ir para casa, o que você vai fazer? Você vai para casa devagarinho e tal, tomando ponto. Cuidado. Então, se você bota ele, ele está rasgado e você não sabe, aí é um risco enorme, porque se você se acidentar, você vai morrer, porque ele vai estar rasgado. Então, a falsa sensação de segurança dos servidores públicos é muito arriscada, porque muitos fazem dívida e não se preocupam em acumular patrimônio porque acham que estão garantidos. E quanto mais ficarem bem, ótimo. Eu não estou torcendo contra, mas a realidade não parece ser essa. O estado está ficando cada vez menor porque estão nascendo menos crianças, não vai ter como sustentar tudo isso. E a realidade acaba batendo. Aí o cara fala, mas o juiz ou não sei o quê. Sim, quando a cidade é cercada, o último que fica sem comida é o rei, mas até o rei vai ficar sem comida em algum momento. Então, agora, se você vai empreender ou vai continuar estudando para concurso para ganhar o dobro do que ganha, é uma decisão pessoal sua. Quando você empreende, você está mais diversificado. Tem essa vantagem. Mas ganhar o dobro como funcionário público é mais seguro do que empreender. empreender tem seus riscos. Então, você tem que pesar e decidir no que você vai fazer. Só não ache que você está seguro. Se quer abrir um negócio, o que você falaria para um jovem abrir o seu primeiro negócio? Obrigado pela contribuição, Bruno. Eu falaria para não fazer dívida. Em primeiro lugar, não faça dívida. Segundo lugar, só abre um negócio se você estiver disposto a trabalhar que nem um escravo. Hoje, eu consigo ter aqui alguns moderadores, o Gustavo Ferre Milagre aqui na Baixa.com. Então, eu consigo ter vida. Mas eu passei anos e anos que eu tinha que responder isso aqui 24 horas por dia. No início, só eu respondia. Dava curso no Brasil inteiro. Dava palestra no Brasil inteiro. Dava não sei o que para o teu negócio existir. E lá de trás, a maioria dos sites desapareceram. Site que está vivo de 2001 não deve ser 1%. Então, é não fazer dívida nunca. E o seu maior... Olha aí, olha aí a sirene. Não é moto, mas é sirene. E o seu maior ativo é a sua disposição a trabalhar e resolver tudo. Então, eu botei uma regra aqui na Baixa.com. Ninguém vai ficar sem ser respondido. Desde o primeiro dia. Ninguém nunca deixou de ser respondido aqui. Isso é uma escravidão, cara. Então, pensa bem se você quer. Empreendimento não é fácil. É muito bom, mas não é fácil. E atender o cliente. O cliente, isso eu tento aqui na Baixa.com. Espero que eu consiga. Eu quero que as pessoas sintam que elas recebem mais do que elas pagam. Mas isso não significa você se vender por reclamão. O reclamão não tem solução. Se você botar a tua empresa guiada pelo reclamão, você está ferrado. Porque o reclamão, o objetivo de vida dele é reclamar. É você se guiar pelo cliente sair pensando que ele recebeu mais do que ele pagou. Isso é que vai diferenciar o seu negócio.